A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inos Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com mim também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo. Nesse vídeo são três hinos em modalidades diferentes. São três vídeos completamente diferentes. Aí eu quero saber no comentário qual desses três que você mais gostou. Está imperdível. É um mais bonito do que o outro. Escreva também nos comentários de onde você nos assiste. Deus abençoe a todos e um excelente vídeo para todos vocês. Roda o primeiro aí. Esse hino de Santa Ceia foi tocado em órgão tocai e sax tenor. Ouça na comunhão. Certamente você vai gostar. Amém. 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 Amém.